Por que eu preciso ir até Barcelona, assinar um cheque altíssimo para comprar uma solução proprietária de mobilidade urbana, por exemplo, se na minha cidade a universidade que tem sede lá pode ser demandada a desenvolver uma solução em código aberto, uma solução que possa ser adaptada ao contexto local, que não exija tanto investimento junto ao proprietário da solução. Então é justamente trazer associação comercial, os segmentos que integram a sociedade para melhorar a qualidade da tomada de decisão do gestor público. E uma terceira dimensão que é sim uma dimensão de inovação em que a tecnologia não deve ser vista como um fim em si mesmo, mas precisa ser encarada como, primeiro, assim como a cidade, produto da inteligência humana, em segundo lugar, ser pensada para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Então não é vitrinismo, não é o semáforo inteligente pelo semáforo inteligente para ter um slogan, para ter uma foto, para botar na frente do passo municipal, mas é uma tecnologia que sirva para solucionar problemas que aquela cidade enfrenta. A cidade, eu lembro bem disso do doutorado, ela é a principal criação da inteligência humana. E ela é uma criação inteligente porque ela permite que pessoas que têm habilidades e competências completamente diferentes possam se encontrar, estabelecer redes de cooperação, criar novos negócios, criar novos conhecimentos e fazer com que o motor da história gire de forma mais acelerada. Então, você me perguntou essa questão das cidades inteligentes, me parece que é esse o caminho que a gente tem que seguir e não achar que a cidade inteligente é aquela cidade com trens magnéticos que flutuam, como na China, como nos Emirados Árabes, como nos países do Sudeste Asiático.